E lá vamos nós filmando o bairro Cidade de Deus com emoção, pedalando. E vamos nós. Conhecendo o bairro Cidade de Deus, comércio. E vamos nós, pedalando. Pelo bairro Cidade de Deus, Manaus, Amazonas. Bike. As lojas, comércio, funcionando tudo normal. Esse horário tá tranquilo. O fluxo tá tranquilo. Tá pra pedalar de boa. Bora ver uma estágia aí. Vai a BRT. Esse BRT vem lá do centro. No sentido, Cidade de Deus. Vamos nós, pedalando. Lá vem outro BRT. Cidade de Deus. Manaus, Amazonas. Pedalando de bike. Pessoalzão, brilhando. Tá, vamos nós. Se arriscando, pedalando, bike. Mas vamos nós. Com emoção, pedalando. Lá no final, supermercado Nova Era. Antigo big amigão. Comércio, comércio, funcionando normal. Bairro Cidade de Deus. Vamos nós. Vamos nós. Vamos nós. Cachorrinho, pra ele passar. Sem chance. Rua. Supermercado Nova Era. E vamos pedalando. Cervejaria Rio Negro. Cervejaria Rio Negro. E vamos não, é com emoção. Pedalando. Sal quente. Principal. Cidade de Deus. Cidade de Deus. Não esquece daquele like aí, se gostar do canal, do vídeo. Dá o like aí, maroto, pra fortalecer o canal aí. Estamos juntos. Valeu, galera. Valeu, galera.